Salmo 87 Salmo do Grupo de Corá, Canção O Senhor Deus construiu a sua cidade sobre um monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Oh, cidade de Deus, escute estas coisas maravilhosas que lhe diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia. Os povos da Filistéia, de Tiro e da Etiópia, eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali e que o Deus Altíssimo a tornará uma cidade forte. O Senhor escreverá uma lista dos povos e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar, dizendo, A fonte da nossa felicidade, oh Jerusalém, está em você. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor.